Fala aí galera, beleza? Atravendo pra vocês mais um vídeo Digital Online no PS4 E seguinte né pessoal, vamos lá fazer mais uma tunagem Eu acabei comprando o Albany Primo Albany Primo? Acho que é isso né Eu comprei ele porque Se não me engano ele é da classe dos C2 né E eu acho que eu não tenho nenhum Carro tunado da classe dos C2 O que seria bem interessante Eu não sei se tem outro carro Eu acho que aquele Willard também é da classe dos C2 né E também tem o Voodoo E o Vap Destino O Vap Destino eu já tenho no PC Lógico que não Lowrider Quem sabe eu deixe ele Lowrider lá Mas né O carro mais diferente que eu O que eu acho que vai ser mais legal de tunar É o Primo e depois a Vã Mesmo porque eu acho que eu não vou ter dinheiro O suficiente pra tunar todos né Vocês viram que sai bem caro a tunagem Enquanto isso o carro não chegou Cara que demora velho O carro ia lá pra garagem Aquela garagem nova que eu comprei né Enquanto isso eu vou colocar um traje aqui Pronto Porque Onde que tá aqui? Beleza né Vamos ter que ficar sem chapéu né Pelo menos até a gente fazer o encontro Né Vamos que usar um estilo né Certinho velho Só que eu não queria gastar tanto né A galera falou na última tunagem Que eu fico reclamando do dinheiro Mas velho 60 mil velho Um traje Isso aqui dá pra fazer uma tunagem legalzinha Num carro básico né Então acho que eu vou pegar aqui ó Deixa eu ver Pô isso aqui tá legalzinha hein Só que Ficaria mais legal com um boné 42 mil velho 42 mil velho Eu gostei disso aqui hein Vamos ficar assim mesmo? Não vou mudar nada hein Opa o primo chegou hein Deu certinho O tempo da gente mudar a roupa Se bem que eu não gostei muito dessa toquinha Mas enfim né Vamos lá buscar o carro Onde que é Acho que a garagem é longe se não me engano né Tem uma aqui A outra aqui É pra cá ó Ah não é muito longe velho Tá deixa eu marcar aqui já ó Beleza E vamos chamar aqui o mecânico né Vamos agilizar a parada velho Grande mecânico vacilo Chega mais Cadê meu primo aqui beleza Cadê meu primo Cadê o carro velho Uma coisa interessante seria se eles Pudessem né Colocar mais carros Mais opções de carros Pra você tunar Porque tem muito carro Louco Que ia ficar muito massa Com o All Rider né velho Só que Haja dinheiro né O primo básico Ele é bem feinho né Se não me engano No PS3 Eu acho que eu tunei ele né Porque é um carro Meio zoadinho né velho Pra falar bem a verdade Mas Vamos lá O som do jogo Acho que tá bem baixo né Mas enfim Bora lá Eita porra Vamos bater também né Deixa eu dar uma aumentadinha Aqui no volume velho Hã O áudio é GG velho Aí ó Acho que pra vocês aumenta um pouquinho né Pouca coisa mas aumenta Vamos lá E eu acho que Se sobrar dinheiro Pra 4 carros Que eu acho que não vai sobrar Eu vou tunar acho que o Voodoo né O Vap de China é bem caro É 250 225 Alguma coisa assim E o A Vank Vai ser a próxima né É baratinha O primo E o Voodoo Que é 5 mil né O Voodoo é um carro clássico Então eu acho que tem que tunar ele né velho Ele já tinha no Era um Era um dos carros mais Que tinha mais lá nos GTAs antigos né Então tem que ter né velho Carro de raiz Vamos lá A galera também reclamou que eu demorei bastante na tunagem Mas a tunagem do Lowrider tem muita opção né gente Então É complicado você ser rápido Se eu já demor Nossa mano 380 mil Oh mas já ficou filé hein Blindagem Bom vamos lá Vamos por tudo né Beleza Para-choques Dianteiros Não gostei desse aqui não hein velho Gostei desse aqui mais liso Beleza Para-choque Linha suave Coloca beleza Vamos lá Chassis Antenas Oh que loucura bicho Oh que loucura bicho Oh essas duas aqui Ficou legal hein Antenas clássicas Acabamento Ué Ah olha os limpradores Os limpradores frontais né Cromados né velho Vamos Cor primária Cor secundária Uh Ah velho Ah velho Mas cromado é Bonito hein Aqui não vai aparecer Vamos colocar na cor secundária Né E vamos colocar o acabamento dos Aqui ó Vamos focar hoje mais no Nas cores secundárias né Olha essa rodinha Olha essa rodinha já tá show hein velho Já gostei Motor Bloco do motor O louco bicho Que da hora hein V8 Cromado Segmentado Podia ter da cor secundária também né Cromados Estampado Pô esse aqui tá da hora hein V8 Pintado Vamos colocar isso aqui Só pra diferenciar um pouco né Uh Aí sim hein Então era isso Que não aparecia Por causa que tinha parada do motor né Kit turbo grande Isso aqui não muda nada né Filtros de ar Cara eu gostei muito desse filtro de ar Cromado com Esses detalhes em vermelho Mas esse daqui Também é show de bola hein Só que fica um motor meio estranho né Pra falar bem a verdade Bom Eles vão ficar dessa cor mesmo né Então Foi Ajustes do motor Porra Esse carro não vai correr nada hein Aumente a potência Beleza Escapamento Cromado E detalhado Oxe Aí sim hein Ah vamos pôr isso aqui velho Explosivos Não grade do radiador Olha só hein Aí fechou mano É são aqueles detalhezinhos lá O mesmo do escapamento né Capô Velho que louco mano Capô aberto Ah mas fica estranho né É na verdade é aberto Acho que é aberto hein Pô velho agora ficava da hora aquele filtro né Capô com vitrine Remover capô Não fica muito esquisito sem capô né Vamos colocar esse aqui Deixa eu voltar lá no Motor Filtro de ar Vamos colocar esse aqui velho Pra ver como é que fica Deve ficar louco com Esse aqui ou esse aqui Acho que esse aqui hein Vamos ver Ah fica da hora hein Beleza Explosivo capô Buzina Padrão Loop Gostei muito dessa buzina hein Do Sandras O do Sandras ficou mais um menino né gente Eu achei pelo menos O do Liberty City ficou show Vamos pôr do Liberty City Que é a que eu gostei mano Ficou muito boa Hidráulica Rapaz aqui a parada tá cara também hein Sinistrão mano Olha isso rapaz Beleza Buzina Interior Uh Aqui tem muita coisa hein Vamos pra cor de fora Né Estampa Ah não Aqui é depois da cor né Placa Suporte de placa Uhul Que louco Caveirinha velho Pitbull O que que diz ali Magnetics né Clássico dos Magnetics Vamos pôr Vamos pôr um aqui A gente pôs de uma de corrente Lá no outro carro Se não me engano né Vamos pôr uma diferenciada Aqui ó Arame farpado Low and slow Ah isso que é legalzinho né Beleza Placa exclusiva Pô a placa Fica brilhosa ali ó Placa azul Beleza Eu não consigo enxergar velho Magnetics Pô essas verdonas aí tão da hora Só que eu não sei que que cor vai ser o carro Né Então não sei Vamos pôr essa aqui Beleza Placa Placa de trás né Pô a placa de trás preta Beleza Pintura Mano Nada a ver ele cromado né Clássico Cor do comando Um azulzinho Meio verdinho né Aqui ó Por exemplo Nesse monitor que eu tô olhando reto É bem azul Já no outro aqui É bem verde Então vai entender né Tá Fosco metais Olha Cara esse carro aqui tá ficando bonito hein A galera não gostou muito da cor do último carro do Bucaneer Eu achei legal hein Com aqueles flames É que carro Lowrider geralmente é uma cor bem chamativa né Eles fazem aquelas pinturas com É Tem uns pedacinhos de metais né Na pintura então fica bem brilhoso Então fica show de bola né Rosão insano hein Vermelho Vinho Pô Se bem que esse carro aqui fica legal Numa cor tipo branco Prata né Mas vai ficar muito comum Que era uma cor bem louca mano Amarelo Laranjado não Tem que ser uma cor diferenciada Rapaz Olha só esse verdinho Ah tá feio né Tá bem feio Verdão Uh verdão É insano hein Pior que eu não sei que cor fazer não hein gente Será que um vermelhão insano assim ó Não mas vai ficar parecido né Vermelho lava E se a gente colocar um prata Um prata insano e colocar um perolizado Um prata mais clarinho né Vamos ver Prata azulado Nem parece tão azulado assim né Vamos ver como é que fica o perolado nele Some né Praticamente some Metais Clássico Comando Fosco Que fosco mano Não não fica legal né Metálico Tem que ser um prata mais escuro Tipo assim ó Aí já aparece mais hein Olha um verdão Oh Verde lima velho Pô que pena Roxo Prata com roxo Vamos vendo Vamos vendo Azul Azulzinho Pô ficou interessante hein Dá pra fazer uns detalhes em azul Do interior Dá pra fazer uns detalhes em azul na roda né Azul ultra Aqui azul corrida Aqui dá pra ver bem né Ó o verdão também Verde claro Gostei do azul hein Até o rosa fica louco velho Deixa eu ver Já virou né Eu acho que vai ser o azul mesmo hein Aqui ó Azul ultra Esse mesmo Beleza Tá Cor secundária mano Ué Onde que ele pintou Ah a cor secundária pinta O interior Tá Então vamos colocar um azulzão também né Um azulzão insano Azul ultra É o que combina mais né Beleza Cor interna Cara eu gosto muito do interior branco Mas esse prato azulado aqui ficou legal hein Emblema Emblema dos dois lados hein Oxi Beleza Vamos ver pra cá Spoiler Oh esse spoiler Eu não ia colocar spoiler Mas esse aqui ficou legalzinho hein Será que coloco velho Eu não sei se combina tanto pra esse tipo de carro né Mas vamos Vamos pôr Porta de caçamba Ah tá Some tudo atrás né Transmissão Beleza Porta malas mano Sonzeira Olha Isso bicho Com neon hein Esse aqui ficou louco mano Turbo Rodas Pneu Vamos ver aqui o tipo de roda já Colocar um Originais do Benny hein Tem umas rodas loucas aqui ó Tem umas feias também hein Pô essa aqui ficou legal hein Essa roda ficou legal mano Deixa eu ver se tem mais alguma aqui ó Puta roda feia Beleza Aqui é rodas originais né Vamos pôr aquela ali então Roda bem grande hein Beleza Tá Cor da roda Ah Azulzão velho Nossa um azulzão vai ficar louco hein Só que tem que ser um azul que combine né Azul brilhante Azul florescente Ardócia Acho que vai ter que ser esse aqui Ou esse mais claro Não gostei muito não hein Azul real azul mais escuro Azul da meia noite É teria que ser esse daqui Ou esse né Cara eu acho que eu vou pôr o azul da meia noite hein Vai Pneus Design do pneu Ah tá Faixa né Olha Nossa faixa azul mano Aí sim hein Só que é a faixa branca Não Tem que ser a faixa azul né Linhas azuis Melhorias de pneu Pneu prova de bala Fumaça Fumaça de pneu azul Beleza É o azul ali da roda Não combinou muito Mas vamos ver o interior agora né Janelas Cara eu acho que eu não vou pôr isso aqui não Não vou pôr O vidro fumê né Vamos ver o interior agora Acabamento Design do acabamento Olha É um design mais Mais moderno né Boa Cor interna Ele só pinta o volante E algumas coisinhas né Pinta o volante de azul né mano Aqui ó Não tem um azul parecido Vai ter que ser esse aqui mais escuro um pouco hein Azul marinho Tá Enfeites Oxi Caraca Cada bonequinho louco hein Esse aqui ó Gostei desse Mostradores Rapaz Como tem coisas diferenciadas né Pelo carro Pelo fato do carro ser um pouco mais moderno Cara eu acho que eu gostaria desse aqui mais simples hein Esse aqui ó Só que eu acho que ele não vai aparecer muita coisa não Caso queira ver né Vou pôr esse aqui do dado ó Apostador Volantes Ô volantão insano mano Gostei daquele azul ali hein É esse azul mesmo Esse aqui ó Anos 50 Câmbios Tudo que puder ter de detalhe em azul né Vai ficar show de bola velho Um dado pra combinar com o mostrador né Placa de enfeite Ah ali atrás ó Ali aparece Não tem de neon não? Tem Mas que cor será que é o neon? Esse aqui aparece? Vagos Magnetics Los Santos Ô Los Santos ficou legal hein Vamos pôr de Los Santos? Eu não sei que cor que é Ele não fala né Tá Sistema de entretenimento Ah ali atrás ó Ah esse aqui né mano Cor das luzes Será que um azulzão fica da hora? Acho bonito hein Apesar de não dar pra enxergar muito bem É esse aqui ó Azul marinho Isso dá pra ver bem Acabou? Pô acho que ficou show de bola hein Tá volantes Cara uma coisa que não me agradou muito Foi as rodas E eu acho que a cor primária dele Não me agradou muito também não hein Será que voltamos pra Pra cor velho? Estampa Oxi Sabia que tava faltando alguma coisa hein Olha agora sim velho Era Era um azulzinho assim que tava faltando hein Eu acho que vai ser aquele ali Muito branco Esse aqui hein Vamos pintar a roda de outra cor velho Olha esse aqui também ficou da Uh esse aqui ficou legal hein Rapaz Esse ficou show de bola gente Ele parece um prata Com Ó Fica bem prata De repente fica bem azul Gostei Só que eu acho que eu vou trocar o Não ficou bom Folha azul e dourada Pô ficou legal hein Mais alguma coisa? Placa Pintura Vender Spoiler Porta de caçamba Porta malas Já tá Turbo Rodas Eu gostei Eu gostei dessa roda mano Só que eu achei que o carro ficou Não ficou tão baixo né Deixa eu ver ali a Acho que tem hidráulica aqui né Hidráulica Tá a última já Baixar que o carro seria do carro Já tá né Beleza É isso aí Capô tem luzes né Luzes Faróis Faróis de xenon Kit Layout Todo Azulzão hein Azul elétrico Tem algum outro azul? Comando É tem o azul e o azul elétrico né Mas acho que esse azul aparece mais Acho que é isso aí né Capô Grade do radiador Como é que fica aqui a grade do radiador Diferenciada mais preta né Não, não fica bom não Escapamento Explosivos Acho que é isso aí hein gente Vamos sair? Motor Blindagem Vamos lá Haha Isso que eu falei que não ia demorar A gente demorou pra caramba hein Oh Tá da hora hein mano É ele é da classe dos C2 né Ele não fica um carro super rápido Mas pelo menos Quando a gente quer fazer uma corrida com Olha Sobe bem hein Uma corrida com carros sedãs Já temos né Ele ficou bacana hein véi Pula bem Vamos lá Lembrando né pessoal Que o encontro que a gente vai fazer De carros Tá confirmado pra sábado As 18 horas hein Então eu tô dando uma organizada aí na PSN Quem ainda não me tem na PSN Tenta adicionar aí Quem não conseguir Eu vou fazer um post lá no grupo do comando Pra gente poder ver quem ainda não conseguiu Só que infelizmente né Como vocês sabem A sessão tem limite de players Então a gente vai ter que ver Como que a gente vai fazer isso aí Beleza? Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Deixa eu abrir aqui o carro Pra ver como é que ficou Cadê? Acesso dos veículos Não Porta dos veículos Todas Oxe Aí sim hein Infelizmente o carro Desceu Mas ficou da hora hein Que louco Dá pra ligar o carro? Aqui a função é motas Motor Faróis ligados Nossa mano Que foda hein Tá show de bola velho Gostei Gostei da nossa caranga hein O símbolo do comando aqui Ele tapou um pouquinho ali do dourado né Das portas Mas combinou bem a pintura né Com essas linhas douradas aí de leve Ficou bonito velho Ficou bonito no interior hein Então é isso aí galera Espero que tenham gostado né A gente se vê lá no encontro Lembrando que eu vou fazer mais um turning Ou dois Se der o dinheiro Deixa eu ver como é que tá aqui Deixa eu ver como é que tá Tá Rapaz se der um Vai ser sorte hein Não Você é louco bicho Então é isso aí galera A gente se vê na próxima Um abraço Falou